E olha, aconteceu ontem no Museu da Gente Sergipana o lançamento do livro de Marco Camilo dos Santos sobre a vida de Getúlio Sávio Sobral, que foi um empresário com espírito humanista e sempre comprometido com o crescimento do seu estado. Acompanhe na reportagem de Caroline Prata. Diversas pessoas estiveram presentes no lançamento do livro Getúlio Sávio Sobral Fé, Trabalho e Perseverança. Do servidor do Tribunal de Justiça de Sergipe, Marco Antônio Camilo dos Santos. O evento aconteceu no Museu da Gente Sergipana. É com alegria realmente esse terceiro livro, porque escrever sobre a vida de Getúlio Sávio Sobral me motivou muita satisfação, porque o doutor Getúlio foi vitorioso em todos os campos onde ele atuou. Um advogado brilhante, um agrônomo fantástico, um homem que sempre primou pela ética no serviço público, ou seja, conselheiro e auditor do Tribunal de Contas, um dos pilares daquela casa. Então, escrever sobre a vida de um homem como o doutor Getúlio, e para mim, no meu terceiro livro, é um motivo de muita honra e de muita alegria. Este é o terceiro livro que Marco Camilo lança. A obra homenageia o Sergipano Getúlio Sávio Sobral. O autor Marco Camilo falou o que o motivou a homenagear Getúlio Sobral. Esse livro poderia ser, na verdade, até uma biografia encomendada, mas, na verdade, foi uma biografia que surgiu fruto da observação do autor, né? Ou seja, frequentando a Fazenda São João, digamos assim, participando da intimidade da família Sobral. Então, eu pude observar ali naqueles momentos de lazer, né? Em virtude de situações, de contos, de histórias vividas pelo doutor Getúlio, pude ver que realmente a história dele daria uma biografia. Para a Cássia Sobral, que é filha do homenageado, este é um momento de muita alegria, pois o livro enaltece a história de Getúlio. O legado maior que meu pai deixou foi o de ser um bom chefe de família, com a sua presença, um homem simples, muito culto, mas que tinha uma simplicidade fantástica. Marco Aurélio, irmão do autor do livro, falou da alegria em vivenciar o lançamento de mais uma obra de seu irmão. É um momento que nos engrandece pela trajetória do meu irmão. Meu irmão é uma pessoa singular, onde já está praticamente há quase 20 anos também no Tribunal de Justiça, desenvolvendo as funções. É um setor que é de muita responsabilidade. É um momento que nos engrandece pela trajetória do meu irmão. É um momento que nos engrandece pela trajetória do meu irmão.